Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. Estamos aqui no intervalo do seminário jurídico promovido pelo Migalhas. Acabamos de ter um debate excelente entre Melin Chaloubi, Francisco Loureiro, e um dos temas abordados, um tema bastante controverso, diz respeito à extinção do contrato de compra e venda quando possui uma alienação fiduciária. Doutor Francisco Loureiro, o senhor pontuou muito bem o posicionamento. A jurisprudência em São Paulo, em certa medida, encontra-se dividida. Efetivamente, há uma dúvida se quando o compromisso se esgota por força da escritura de compra e venda definitiva, com a entrega da coisa, e o saldo remanescente do preço é financiado ou por um agente financeiro, e às vezes pela própria construtora, mais incomum, mas é possível, o que se indaga é, pode ainda assim o comprador, ele ajuizar uma ação de resolução do contrato de compra e venda por impossibilidade superveniente de pagar o saldo remanescente do preço financiado? Isso desperta nos tribunais jurisprudência dos dois sentidos? A meu ver, não é possível, porque a compra e venda está esgotada, e o que existe agora é um mútuo do saldo remanescente do preço com uma garantia real de propriedade fiduciária. Por isso, no caso de inadimplemento de impossibilidade, a forma de se colocar fim a essa situação é o credor fiduciário executar a garantia, tal como ocorria na hipoteca, tal como ocorre nas garantias reais em geral. E na hipótese de, não havendo, outro ponto que o Melin suscitou, na hipótese de a obra não estar construída, por exemplo, crédito associativo, e havendo inadimplemento por parte da incorporadora, seria talvez uma exceção? Sem dúvida nenhuma. Nesse caso, embora possa ger o financiamento, e normalmente há, nessa hipótese, o contrato bilateral está vivo, ou seja, é uma prestação de entregar a coisa e outra de pagar o preço. Por isso, quem empresta dinheiro nessa situação sabe que, apesar de ter a propriedade fiduciária sobre os direitos, sabe perfeitamente que, se o contrato não for cumprido por parte da construtora, ele será resolvido e o crédito, embora garantido, a propriedade fiduciária perderá a sua exigibilidade. Por fim, professor Loureiro, queria tratar a questão do projeto de lei trazido pelo Melin a respeito do preço viu. Não havendo licitantes no segundo leilão, a obrigação se extingue com a apropriação da coisa pelo credor fiduciário, que eventualmente pode recolocar, revender a coisa e obter um lucro com isso. O que falta no 9514 é um artigo semelhante ao que tem no código de processo, que é, nada impede o exequente ou o credor fiduciário de ficar com a coisa pelo valor do seu crédito, mas com uma trava. Qual é a trava? Desde que esse crédito não corresponda ao preço viu em relação ao valor de mercado de imóvel. Caso contrário, o credor fiduciário, que recebe a coisa como garantia, executa a garantia, teria um ganho ao executar uma garantia, o que não é da essência da operação. Na garantia real, eu recupero o crédito e não tenho um lucro na revenda do bem. Este foi Francisco Loureiro ao Blog Civil Imobiliário.